O moço granfino aqui da cidade Com escolaridade tinha formação Já era formado em duas faculdades Mas os seus pais vieram do sertão Nunca tinha visto sítio, fazenda, manjolo, moenda, riacho e espigão Somente sabia por ouvir dizer Que plantar e colher era muito bom Seu pai lhe contou as histórias da roça Do rancho e a palhoça onde ele nasceu A terra, meu filho, só não era nossa Mas tinha de tudo onde o papai viveu Qualquer dia destes vou te levar E vou te mostrar tudo o que era meu Com muito carinho posso lhe explicar Por que papai de lá não esqueceu Num final de semana o velho convidou Seu filho doutor como ele prometeu Para visitar o lugar que morou Na primeira infância onde ele nasceu Saíram cortando campinas e serras Pros lados da terra onde o velho morava As aves floridas na beira da estrada E a terra tombada com churrisco cheirava O cantar do lente dos passarinhos Até parecia que os recepcionava Uma jurite construindo seu ninho E uma seriena ao longe cantava A tarde perdia do sol o seu brilho E os dois abraçados Os emoção choravam Ao rever a morada e o poço de sarilho Ali pai e filho se emocionavam Ao cair a noite a mãe natureza Mandou a beleza e o filho acolheu E ao surgir a manhã com o canto das aves O doutor sentiu que ali arrendasceu Disse papai a bem da verdade Ninguém me ensinou sobre a felicidade Eu nunca aprendi lá na faculdade A grande lição que o Senhor me deu